O passeio turístico a vários pontos de Caxias envolveu alunos do maternal ao quinto ano. Faz parte do projeto Faça uma Criança Feliz, desenvolvido pela escola, em comemoração à Semana da Criança. A gente percebe que ela aprende cada vez mais e o importante é que a família nos acompanha nesse projeto. No roteiro, o Memorial da Balaiada e a Praça Duque de Caxias, no Morro do Alicrim. Acompanhadas de pais, professores e monitores, as crianças ouviam a cada explicação sobre a história de Caxias. Interessante que a escola pensou não só fazer as crianças se divertirem, mas realmente aumentar o conhecimento deles a partir de visitações a pontos históricos da cidade. Mostrando o espaço que a cidade possui, os pontos de lazer que a cidade possui, e assim proporcionar que a criança aprenda mais a conhecer a cidade que elas convivem. Depois de conhecer a história da balaiada, hora de visitar o 2º Batalhão de Polícia Militar e logo depois o 5º Batalhão de Bombeiros Militar. A animação foi o que não faltou entre essa galera durante o percurso. E o que será que elas, as crianças, acharam do passeio? Da praça e do museu, você gostou também? Gostei. É bom sair da escola e passear com os colegas? Sim. Quer vir mais vezes? Quero. Gostou de quem? Quer vir a praga, ver o museu. Para relaxar a garotada, distribuição de lanche. Mas quem pensa que acaba por aqui, engana-se. Ainda tem mais passeio, atividades recreativas e, claro, muita diversão. Boa! 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 Boa!